Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon e do blog Tio Nitro Dois Demais Blog que é o meu blog, que eu juntei o Nitro Contos, agora vai ficar só com o Tio Nitro Dois Demais Blog e lá onde eu estou postando vários assuntos, mas vou começar a postar algumas dicas para escritores iniciantes então esse é o primeiro Nitro Dicas, que é dicas para escritores iniciantes e eu pretendo fazer um pouco isso, já que eu gosto de escrever, estou escrevendo uma trilogia de romances para a editora Redbox e queria passar um pouquinho do que eu tenho aprendido nessa jornada e para o pessoal aí, para ajudar para quem está começando, tem muito pouca coisa em português principalmente para quem trabalha com literatura de gênero, com fantasia e ficção científica e horror tem muito pouca coisa assim traduzida, nos Estados Unidos tem vários guias e tal então eu pretendo fazer uns vídeos com alguma dessas dicas, quem sabe ajudar o pessoal aí que está começando a escrever então primeiro hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ler muito e melhorar a escrita porque ler é muito importante para o escritor, qualquer pessoa, se decidir o que é escrever, você tem que ler tem que ler muito, tem que ler mais até do que o tempo que você gasta escrevendo então se você escreve uma hora por dia, leia uma hora por dia, ler faz parte se você pretende algum dia virar um escritor profissional, você tem que ler, ler muito, ler variado ler desde Shakespeare, Graciliano Ramos, ler João Guimarães Rosa, ler Machado de Assis, ler escritor contemporâneo ler a turma aí nova aí da fantasia do Brasil, né, o Dracon, o Esporro, o André Vianco ler clássicos, né, pega Tolstói, pega... leia o máximo que você puder ler, leia leia até livros de autobiografias, leia livros aí, isso é muito bom para quem quer desenvolver personagem ler livros de autobiografias, né, livros bons de autobiografias ler história, ler livros históricos, romances históricos, né, então quanto mais você lê melhor você vai escrever, isso aí é tira e queda, tá então lê muito para aprender as diversas maneiras de como se criar um texto você vai ler um autor, você vai ver que ele usa um ponto de vista de primeira pessoa você vai ler outro que é terceira pessoa, outro autor que é onisciente outro autor que é terceira pessoa fechada, não é onisciente que é o que normalmente está sendo usado hoje em dia, né, que está na moda, né muito importante ler os autores consagrados, ler os clássicos da literatura eles são clássicos, não é por... não é à toa, tá você vai ver como é que esses grandes autores criam personagens como é que eles trabalham a linguagem, como é que é o ritmo das palavras aprenda a criar uma sensibilidade com as frases, com o ritmo do texto, com a batida do texto com a voz narrativa, como a voz entra, como é que o narrador, como é que o escritor trabalha a voz narrativa que é algo que é pouco falado, assim, nos guias, principalmente nas dicas aqui no Brasil e que é, pra mim, hoje, o mais importante é a voz narrativa tanto quanto personagens bem construídos, a voz narrativa é algo que, assim, salta aos olhos e, pra quem é leitor mais veterano e já leu outros centos livros é o que mais chama atenção, o que mais agrada, o que mais causa prazer e até o leitor iniciante, ele é capturado pela voz narrativa, né então, lê, lê os mestres da literatura, existem várias listas na internet dos grandes mestres, lê os mestres da literatura brasileira, né o Machado de Assis, José de Alencar, Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa Clarice Lispector, Caio Fernando de Abreu tem muita gente, muita gente boa leia os autores internacionais, leia os clássicos internacionais também é, é, é vital, tá Charles Dickens, Shakespeare é, leia, se você leu um dia e não entendeu mais um dia mais pra frente tem muito livro que hoje eu já mais velho é, eu leio e eu já tinha lido antes mas não tinha compreendido muito bem é, você ganha maturidade o livro cresce quando você, é, relê ele, né releia, é algo também que, que, é fascinante você relê, não fique preso no autor só não fique só lendo Tolkien o resto da vida Tolkien maravilhoso, mas leia outros leia o Michael Moorcock é, leia até mesmo o Howard do, do, do Cona pra você ver as variações, como é que se abordam diferentes formas de escrever existem um bilhão de formas diferentes de escrever é, de narrar e de contar o problema, o problema é que tem também um bilhão de formas de fazer isso errado e se ficar horrível, ficar pai então quanto mais você lê, melhor, né desenvolver o senso crítico lendo autores que são, que, que, que são assim não tão mais limitados depois você lê autores que tem uma uma, uma, uma genialidade assim ou trabalhar mais o texto, é legal você ver as diferenças o que que acontece como é que é o que que é um texto fraco em termos literários o que que é um texto forte em termos literários que é totalmente subjetivo, tá é o que você vai sentir mas é desenvolver esse senso crítico é muito importante isso vai ajudar na sua escrita você vai ver quando você escreve algo que é bem mé quando você escreve algo que é legal que vai chamar atenção, né é, ler pra descobrir o que que você gosta por exemplo, você vai estar decidindo escrever, é, sobre mistérios, né mistérios, crimes é muito importante você pegar toda a literatura de crime e ler o maior número possível quer escrever fantasia? então pega o maior número possível de livros de fantasia dos mais diferentes autores diferentes abordagens, tá e leia, leia tudo faça o dever de casa, né não fica só no, ali um livrinho na vida e fiquei aquele livrinho assim não tem problema você lê um livro vai escrever e tal mas vai sair algo limitado porque a sua visão é pequena em relação às possibilidades que a literatura apresenta, né a melhor forma de aprender a escrever é lendo lendo e vendo como é que os outros autores vão fazer nos jogos como é que eles descrevem como é que eles usam as descrições as descrições, né então é muito legal você vê como é que os autores fazem para poder mexer com seus sentimentos como é que eles trabalham isso uma coisa que eu levei muito tempo para aprender é que todo autor reescreve rearranja o texto sem parar não existe essa de chegar você não escrever e mandar lá para a edição não você escreve relê reescreve rearranja altera expande esse é o trabalho é como se fosse como o Mertweck fala um trabalho de carpintaria e lá batendo ali volta pole tira ali aquela parte ficou esquisita arranca aquela parte esse é o trabalho do escritor o Stephen King fala que o escritor amador é aquele que escreve e manda o escritor que difere do amador para o profissional é isso o profissional não ele termina o texto aí ele vai reler ele vai rearranjar ele vai muitas vezes reescrever eu no momento estou reescrevendo o primeiro livro lá da minha trilogia vai reescrever do início ao fim para retrabalhar para alterar para ver para colocar mais textura trabalhar a voz do personagem trabalhar as descrições as descrições estão pegando cinco sentidos não então vamos trabalhar ele está cheirando está sentindo o passado os personagens estão bem desconstruídos eles estão eles estão unidimensionais eles têm três dimensões eles têm uma vida interna eles têm emoções eles têm memórias eles são muito previsíveis porque na vida real ninguém é previsível uma pessoa má pode fazer uma coisa boa uma pessoa boa pode fazer uma coisa má então esse tipo de trabalho você aprende muito lendo lendo o que a gente chama de leitura próxima leitura crítica ou close reading você lê pega um livro lá pequenininho pega um conto do Machado da X lê umas quatro vezes aí você vai começando a ver olha que interessante que ele está trabalhando aqui já no começo ele já faz uma alusão do que vai acontecer mais pra frente olha como é que ele construiu esse personagem com base em em perguntas apenas perguntas você nem sabe como o personagem parece né não há necessidade de você descrever deixa a imaginação do leitor trabalhar em cima tá faça alusões vai montando a história aos pouquinhos ao invés de criar um parágrafo confusão assim com aquele mega resumo chatérrimo do que está acontecendo não vai confira no seu leitor ele vai pegar as coisas e releia até que ver né se está tudo dentro do se está causando uma experiência emocional forte no leitor né eu sempre tento fazer isso é ler clássicos para ver como se escrevia no passado hoje é muito diferente literatura atual é muito diferente da literatura no passado é muito diferente do modo como se fazia no passado por exemplo tem um romance chamado Ben-Nur que é famoso que tem filme e se você ele é um romance antigo do início do século né naquela época não tinha não tinha filme não tinha vídeo não tinha foto então usava-se descrições estáticas até mesmo no Tolkien tem isso também tem descrições estáticas então começa um parágrafo enorme descrevendo vale não sei o que e tal e aí passa várias páginas e começa a história hoje em dia todo mundo já hoje em dia é um mundo totalmente diferente seu leitor é diferente então atualmente né os bestsellers esses livros mais contemporâneos você vê que são descrições dinâmicas né o cara ele não descreve a sala ele simplesmente ele fala assim ele abriu a porta velha entrou sentou na cadeira na cadeira cheia de poeira levantando a poeira ele junta a descrição com a ação como é que você vai saber essas diferenças só lendo lendo os clássicos antigos lendo os novos vendo a diferença vendo que tipo de leitor a gente tem hoje que é um leitor que quer as coisas mais ágeis que é a história sempre movimentando diferente daquele leitor do passado né que podia alterar podia quer dizer não tinha televisão não tinha nada então ele até esperava que o autor fizesse uma descrição estática hoje existem outras expectativas então é legal você quer ser um escritor profissional no futuro leia o que está aparecendo hoje em dia mas leia os clássicos também porque os clássicos é que criaram as fundações do que se hoje se faz e muitos desses clássicos tem personagens a criação de personagens é uma coisa maravilhosa algo que muitos escritores contemporâneos deveriam até aprender ler gêneros dispares gêneros diferentes do que você escreve então por exemplo para você abrir a mente então o Joe Abercrombie que é um dos meus autores favoritos no momento ele lançou um livro chamado Red Country e o Red Country ele é uma mistura de histórias de Bang Bang de filme de western tipo Django Bang Bang com romances de fantasia então mostra claramente que o Joe Abercrombie ele conhece a literatura western a literatura dos romances de Bang Bang tem vários autores clássicos vários autores feríssimos e ele transportou isso para o mundo dele que é o universo de fantasia medieval usando aqueles tropos aquelas estruturas narrativas aqueles estilos de personagem misturando com o próprio estilo dele e criando algo que eu fiquei fascinado com o livro Red Country fiz até uma resenha dele eu só faço resenha de livros que eu gostei bastante e criou algo novo então siga esse exemplo do Joe Abercrombie leia leia gêneros dispares eu atualmente eu costumo ler um livro dentro do gênero que eu estou trabalhando que é de fantasia medieval para ver os mestres contemporâneos os antigos e tal e depois que eu termino um livro eu leio outro livro de um outro tipo de gênero seja detetive seja literário de alta literatura eu estou lendo atualmente o do Vladimir Nabokov o Pale Fire o Fogo Pármico mas é muito legal o efeito que isso faz na sua cabeça você pega por osmose você fica mais criativo você trabalha mais presta mais atenção na linguagem porque sai daquele gênero que você já está acostumado a espada tira a espada corta a cabeça pega o cavalo e tal você vai para um outro gênero e isso te dá mais fluxo criativo eu recomendo ler de vários tipos de gêneros ler tanto a literatura trash quanto a alta literatura para você ver as diferenças como se trabalha a linguagem para quem é escritor iniciante eu recomendo muito primeiro ler os grandes autores para você pegar a inspiração dos mestres mesmo ver como eles trabalham metáfora linguagem som ritmo para ir absorvendo e depois começar a ler coisa mais trash a literatura mais pulpe mais para diversão e mais também para ver muitas vezes se inspirar em textos narrativos e retrabalhar esses mesmos temas da literatura trash e também para ver o que não se deve fazer muitas vezes eu estou lendo um livro e falo assim ai meu Deus isso aqui está muito ruim mas ai eu vejo o que não deve fazer eu também desisto de livro se eu estou achando um livro chato eu desisto porque eu tenho muito pouco tempo para ler então o livro está chato largo passo para outro e para terminar uma dica que eu li de um desses livros de guia e é algo que também lá na faculdade de letras eu saquei de cara é o lance da poesia eu nunca fui muito fã de poesia não quando eu fiz uma curva de letras é que eu aprendi tipo o professor feríssimo e eu aprendi a gostar de poesia hoje eu leio curto a peça a poesia então a dica é para quem está começando escritório iniciante ler muita poesia para desenvolver a criatividade sensibilidade para as palavras para o som das palavras e ajuda muito a você criar a melhorar a sua capacidade de criar metáforas e simples que é quando você compara uma coisa com a outra diretamente que ajuda muito isso é uma dificuldade que eu tenho que eu assim muitas vezes eu estou escriando vamos criar uma metáfora nova diferente aqui e ler poesia me ajuda muito me inspira estou lendo uma poesia e aí já sai fogo de artifício na cabeça você nossa que metáfora doida que um trem legal então recomendo aí ler poesia ler os grandes poetas brasileiros tem vários Ana Cristina César Cássimo de Andrade Manoel Banteira vários vários leitores vários poetas brasileiros aprenda veja a beleza da língua brasileira o ritmo que ela tem leia poesia estrangeira também veja também se a tradução foi boa se você for ler poesia estrangeira recomendo ler no original também que ajuda muito em inglês você tem o alto ritmo tem um monte de gente então fica aí a dica então leia para escrever bem espero que vocês tenham gostado desse primeiro Nitro Dicas e daqui a pouco eu vou trazer mais Nitro Dicas e visite a gente lá no blog tiunitro doidemais ponto tiunitro blog ponto wordpress ponto com que é o tiunitro doidemais blog então até a próxima